Oi, oi! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma reforma que a gente fez de uma área de lazer que é a parte de churrasqueira, balcão, tá toda completinha e aí a gente vai iniciar a área de piscina então eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez, o que tá pronto e aí ali fora o que a gente ainda vai fazer e mostrar passo a passo dessa obra pra vocês Música Pessoal, essa área aqui é que vai a piscina, que a gente vai começar a reforma, né? as coisas já estão até aqui pra gente dar uma iniciada e é aqui, deixa eu começar mostrando pra vocês, essa porta esse sistema de porta que a gente fez foi um aproveitamento desses vidros eu posso explicar melhor pra vocês, se vocês quiserem, como funciona o aproveitamento de vidro porque a gente não consegue mudar o tamanho das folhas então a gente aproveitou esses vidros e ela abre totalmente essa porta deixa eu mostrar pra vocês Música Eu vou abrir aqui um lado, ó, pra vocês conseguirem entender ela vai até lá o final aberta e aí, ó, a abertura, ela fica toda a porta, ela vai pra fora, tá vendo? então toda essa área fica aberta e o outro lado também e aqui dentro tem nossa reforma de churrasqueira vou deixar algumas imagens também pra vocês verem como era o antes disso aqui e agora como ficou Música Olha só, vamos começar então por essa churrasqueira ela é uma churrasqueira naquele modelo reto então ela começa reto e termina reto até lá o final olha só, e a gente colocou esse porcelanato ela tá revestida num porcelanato preto que imita uma pedra olha como que ele é bonito ele é bem espelhado, vocês conseguem ver o reflexo e aqui a boca dela tá no São Gabriel, que é a pedra preta esse São Gabriel, ele é o mesmo que tá aqui, ó no balcão no balcão a gente tem um tijolinho preto deixa eu mostrar que tá de dia ó, a gente iluminou com fita de LED o balcão iluminou o nicho lá atrás com fita de LED também então o balcão tá todo no São Gabriel e aqui a gente tem uma mesa de apoio que tem ilharga que olha só, a ilharga ela é esse detalhe aqui, ó que a pedra vem e vira esse detalhe ele se chama ilharga então essa mesinha, ela entra no balcão aí o mesmo tijolinho que a gente tem aqui a gente tem lá no fundo que é o tijolinho da pia olha só a pia também tá no São Gabriel aqui onde a gente tem o tijolinho a gente colocou, olha só as duas tomadinhas a gente colocou preta, né com a frente preta pra ficar bem bonita aqui a gente tem um cooktop e aqui nosso nicho iluminado esse nicho iluminado ele é de uma madeira bem rústica deixa eu mostrar aqui por baixo pra vocês, ó ela é uma madeira super rústica que veio lá da fazenda do meu cliente então a gente fez um nicho bem rústico eu acho que ficou super legal aqui aqui, ó, vocês conseguem ver a porta do banheiro deixa eu mostrar o banheiro a gente reformou completamente olha só o banheiro banheiro, a gente tem uma pia esculpida essa daqui tá esculpida no Via Láctea esse é o granito Via Láctea ela tem o fundo reto e o acabamento dela aqui é bem fininho e aí, ó a gente tem o espelhozinho sextavado e aqui a nossa pia esculpida que o frontão dela vou tentar mostrar pra vocês olha só, o frontão dela ele vai até lá ao final aqui como é um chuveiro que ele não usa muito, né? então a gente não se preocupou com box vai ser somente um vidro fixo pra caso alguém precise tomar um banho mas lá fora vai ter um chuveirão também o fundo tá nesse revestimento 3D então ele ficou um banheiro todo preto e branco olha que lindo ele é um revestimento 3D deixa eu mostrar pra vocês ele tem relevo ó, aqui não é só a pintura, sabe? ele tem relevo mesmo nesse ângulo nossa pia esculpida então esse aqui é nosso banheiro ele ficou super bonito e aí o acabamento aqui do vidro ele também tá no preto então esse vidro fixo ele tem o acabamento no preto e ali o nosso ralinho é um ralo de fecho-toque que aí a gente deixa fechadinho olha só a visão aqui de fora aqui vai a piscina então no futuro meu cliente vai estar fazendo churrasco aqui com a visão pra piscina e aí aqui vai ficar a churrasqueira ali no fundo a gente ainda não mexeu ele ainda não mexeu que vai trocar essas mobílias aqui ali ficou o nicho outro nicho também dessa mesma madeira no rústico que são as madeiras que ele trouxe pra gente fazer esse tipo de nicho olha que legal esse acabamento então aqui ela não é retinha, sabe? ela tem esse acabamento mais rústico e aqui ficou a televisão dele essa área aqui toda ainda que é essa daqui a gente ainda vai reformar a gente ainda vai modificar vai abrir aqui pra que essa televisão vire lá pra fora então lá fora a gente vai fazer um pergolado deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó tá vendo? a gente vai fazer um pergolado aqui então vai ficar uma área de estar aqui fora e uma área de estar aqui dentro e aí a gente vai abrir uma janela pra que essa televisão possa virar pra lá e pra cá então vai ficar bem legal mas essa é a nossa primeira parte da reforma que já tá pronta que é essa parte aqui e o banheiro e aí em breve eu mostro pra vocês o resto então foi isso espero que vocês tenham gostado já deixem seu like aqui pra mim não esquece de se inscrever no canal e acompanhe os próximos vídeos que vai ser o passo a passo dessa piscina tá bom? e aí se vocês tiverem alguma dúvida é só me perguntar aqui que eu trago no próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau